O Ensemble de Guitarras do Gabinete Coordenador de Educação Artística foi criado em 2002. É constituído por 20 jovens que interpretam temas de música ligeira, tradicional e clássica numa perspectiva orquestral. O grupo é coordenado pelos professores José António Silva e João Ascensão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL